Boa noite. Boa noite, aos que estão entrando. Deixa eu achar o Lucas aqui. Eu já mandei o convite para você, Lucas. Eu sempre acho que eu vou errar. Vocês sabem disso, né? Olá. Boa noite. Boa noite. Eu estou bem. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estou bem. Dentro do possível, né? Porque a situação não é das melhores no mundo. Mas sim. Pois é. Sim. E aí, Lucas? Vamos falar sobre preliminares? Sim. Foi eu que sugeri, né? Foi. Na última, né? Na última, foi. Na primeira e última. Eu estou aqui para o computador também, para poder viver aqui. Porque eu acompanho na tela do computador e aqui. propôs que a gente falou do fim da análise, né? E eu achei interessante falar também do começo da análise, né? O que acontece quando a análise começa. Para mim, travou um pouco o ego. Travou um pouco para mim. Não, mas eu não escutei o que você falou. A gente falou disso, né? Do fim da análise, como a análise conclui. Mas eu achei interessante falar como ela começa. Talvez, por causa de um filme do Gerard Milé. Gerard Milé, que é irmão de Jacques Alamilé. Ali é aquela coisa. Ruth e Raquel. É o Ruth e a Raquel. Jacques Alamilé é o irmão mau. E Gerard é o irmão bom. É uma visão bem imaginária, sim. Com você, também estou cortando agora, Henrique. Eu não sei o que aconteceu. Para mim, travou de novo. É. A sua voz também chegou travada para mim. Eu vou tirar o Instagram do computador, ver se melhora. Tente de novo aí. Fale aí de novo. Eu estava comentando que Ruth e Raquel, numa visão bem imaginária, sim. É, pois é. E Gerard Milé, que além de ser analista, ele tornou-te ser analista depois, inclusive. Jacques Alamilé já era e ele, depois de conhecer o Lacan, se tornou-se. Ele é documentarista e presta consultoria para alguns filmes de ficção, filmes não documentais na França. E ele fez primeiro. Foi um documentário curto chamado Lacan. Você conhece? E tem um que eu adoro. E chama a primeira sessão. Que aí eu vou deixar aqui já recomendado. Tem no YouTube. E ele, no final, no final desse documentário, ele vai entrevistar Patrici Leconte, com quem ele tinha acabado de trabalhar, fazendo o filme Confidências Muito Íntimas, que é um filme que eu acho brilhante. Sobre a posição do analista, uma moça que pede análise. Ela marca uma sessão, a primeira entrevista, com o analista. Ela erra de porta, entra no escritório de um contador, toma o contador por analista, e a coisa vai. Ela começa uma análise com o contador. Esse contador vai pedir supervisão ao analista, que é colega dele, o vizinho, de porta. Vai dizer, aconteceu esse equívoco aqui? O que é que eu faço? Ele, bom, você sustentou esse equívoco. Eu recomendo que você continue atendendo. Se você quiser, eu lhe dou supervisão, a conta é tanto. Ele sustenta. É muito interessante. Mas não é sobre esse filme. Em a primeira sessão, no final, Patrici Leconte, que é diretor desse filme, é um dos entrevistados. São várias pessoas, entre celebridades e anônimos franceses, falando sobre suas entradas em análise, sobre como é que começou a análise dessas pessoas. E Leconte, no final, diz assim, eu nunca comecei, eu nunca fiz, nunca tive nenhuma primeira entrevista. Ele pergunta, mas como é que você não teve? Você adora, entra nessa psicanálise, faz filme sobre isso, por que que não entrou? Porque eu fico com muito medo de como é que será a última. Então, eu não quero ter a primeira, para não correr o risco, ele ter a última. Ele diz isso. Aí, já que está lá, Gerard propõe o seguinte, não, então eu vou fazer meu próximo filme sobre a última sessão. Pessoas falando sobre, a última sessão. Esse próximo filme nunca aconteceu, até agora não foi filmado. Tem um filme, da Judith do Pasquier, que faz as vezes disso, que é o... estão te perguntando o nome do filme, novamente, que acho que alguém entrou depois. A primeira sessão. Le Première Session. A primeira sessão. De Gerard Milen, tu pode botar também depois. Mas tem o filme da Judith do Pasquier, chamado Nossas Inquietudes, onde a gente também se encontra no YouTube com o Legendo em Português, que faz as vezes de um filme sobre a última sessão, mas não exatamente. São pessoas falando sobre suas análises. Quando a análise já tem algum resultado. Não quer dizer que foi uma conclusão. Algumas concluíram, outras não. Mas que já há um percurso em que algo de um passo pode acontecer. Eu acho que propus por causa disso. a gente fez o caminho reverso do Gerard Milen, né? Acho que por isso. Mas, assim, levei meses, né? Quando é que a gente vai fazer? Quando é que a gente vai fazer? E você... Jotelava e agora me chamou. E você chamou por quê? Agora. Acredito que porque começaram a cobrar muito nas débitas. Ah, bom. Que aí já ocupa... Ó, curiosamente, desta vez eu sou o primeiro de fato. E na outra... Na outra vez eu fui o último. Eu sou o primeiro da última. É desta vez na primeira, pelo menos. Eu parei um pouco de fazer as lives, mas muita gente perguntou dessa. Porque você tinha comentado, né? Durante aquela live. E aí eu falei... Bom, acho que tá na hora. É. E você... Você tinha falado sessões preliminares, mas eu insisti que fossem preliminares. É. Sem os sessões. Porque, por um lado, eu gosto da ideia de como as sessões preliminares ou as preliminares de uma análise que não se resumem em suas sessões, eu vou falar disso, tem algo a ver com as preliminares sexuais no encontro sexual. E aí eu me refiro a um livro que eu gosto muito de um psicanalista da escola inglesa. Escola inglesa mesmo. Não tem nada a ver com o lacan. Que é Adam Phillips. Tem um outro livro dele que você vai gostar muito. É um livrinho pequenininho chamado Monogamia. Eu acho muito sua cara. Mas esse é um livro maior que se chama O Flirt e que ele entra num embate com o Freud. Freud, ele pega um texto que o Freud diz. Eu não lembro se é no Moral Sexual Civilizada que Freud diz o seguinte. Que uma das dificuldades da psicanálise, sobretudo em solo inglês, sobretudo no solo americano, é que a psicanálise requer uma entrega como um grande caso de amor continental enquanto no mundo anglófono se quer um flerte à inglesa. Um flerte rápido à inglesa. E Adam fez assim, mas Freud, você me desculpe, mas primeiro, para a gente chegar num grande histórico de amor continental, é preciso passar primeiro pelo flerte. Então, acho que você está aí antecipando o encontro, digamos, genital ou deitar no divã e Freud de fato antecipava. A primeira entrevista era logo no divã, ele não tinha essa ideia nítida de que as primeiras entrevistas podiam ser frente à frente só depois do divã. Parece que está antecipando aí, ir para a câmara, para o divã e tal. E tem um flerte que antecede. E ele vai falar do flerte como algo das entrevistas preliminares. Um momento em que o olhar do analista importa, ser visto importa, os gestos importam. E eu diria mais, uma certa constituição do imaginário. ao mesmo tempo é um momento que o imaginário cai, ele tem que cair mesmo para poder entrar em análise. Mas também, por outro lado, um certo imaginário que constitui, por exemplo, o horário da sessão, o preço da sessão, mais ou menos como é que dura a sessão dentro do tempo lógico. São coisinhas imaginárias que vão ali compondo. Como é o tom de voz do analista, como é que ele se gesticula, como é que ele senta. Essas coisas todas vão ruir quando a análise começa a analisar o tipo de divã. Mas, a princípio, parece importante e que tem a ver com o flerte, com as preliminares e talvez, como as preliminares sexuais são preliminares em relação ao genital, com a organização pré-genital infantil. Falar, beijar, mastigar, comer, olhar, por tudo que antecede esse encontro com a inexistência da relação sexual, que é a genitalização. você tinha feito uma outra comparação também com o jogo de xadrez, claro, Freud fez essa comparação. eu fiz mais como uma provocação a você, que você gosta mais de xadrez do que eu. Quando eu era pequeno, eu jogava bem, mas depois ficando velho, deixando de jogar. Acho que tem, e acho que os primeiros lances, as aberturas, no xadrez, engraçado, o xadrez é esse jogo que tem peças demais. qualquer xadrez já sabe disso. Você não consegue jogar todas as peças que tem, você precisa perder algumas. O adversário também, você também precisa perder, senão você não tem espaço para se mover no tabuleiro. Você não vê no jogo de cavalos, só o cavalo se move porque o cavalo tem espaço para se mover. Ele pula pedra, os outros não se movem. Então as primeiras, a abertura, os primeiros lances no xadrez tem algo assim de reconhecer o imaginário, mas também fazer o imaginário cair. Esses primeiros movimentos que você testa, se aquela abertura vai bem, aí você recua, não é aquilo, aí você testa se vai para um outro caminho, também não é aquela estratégia, vai sentido como é que o adversário também se move. E aí que você começa a perder peças, aí você começa a ter uma estratégia mais ou menos lógica montada. Aí você entra num caráter simbólico e o xadrez tem esse jogo simbólico em que a peça mais valiosa não é a peça que você teme perder. É, é. Pensando que a peça mais valiosa é a rainha, mas se você perder a rainha, tudo bem. Dama. Você tem que reconquistá-la. A dama. Vamos chamar de dama um preciosismo xadrístico. Tudo bem, é porque o Scarlet aparece como o Scarlet adorava xadrístico, aparece como rainha. Ele cruza com a rainha do baralho. É, a discussão é longa sobre esse respeito, mas há quem chame de rainha mesmo, mas o nome mais tradicional é dama. A rainha do original na Índia era embaixador. Ah, é? Ah, é? Não sabia disso. Era embaixador. Ou alguma coisa assim, é um título nobre, que é alguém que tivesse mais movimentação que o rei, mas fosse singular e também não fosse o próprio rei. Mas sim, tem essa peculiaridade aí simbólica. Aquilo que parece ser valioso, como dizem, imaginário, não é. O valor está justamente em que é impotente. O rei é uma peça meio impotente. Ele não faz grande coisa, né? Até para possível tragar com o rei, possível. Tragar um cavalo com o rei dá. Mas é, vai ser meio que não serve para nada e ao mesmo tempo se você perde ela, é aí que o jogo é perdido. As outras, se você perde, você recupera. Mas eu faria essa analogia com isso, com essa dialética do imaginário, aí meio, como a Madame Félix coloca no flerte, com o início do jogo, já dei com o início da análise. Sim. Mas você quem é xadrista aqui, fale. Também. A abertura no xadrez, ela dá a tonalidade do jogo, né? Você pode fazer uma escolha de abrir um jogo de xadrez para empatar. Tem algumas aberturas que são tipicamente para você empatar. Porque elas tendem a levar a uma certa posição na qual não tem muita chance de ataque de nenhum dos lados. São jogos mais posicionais mesmo, estratégicos. E tem outras aberturas que são extremamente agressivas, digamos. você abre com aquela abertura em específico para atacar, para sair atacando. E levam a outros tipos de jogo, né? inclusive tem um termo no xadrez que ficou mais conhecido agora com a série da Netflix, que é Gambito, né? Gambito. Eu acho a ideia do Gambito extremamente analítica. Porque o Gambito é você entregar um peão, entregar uma peça, mas para ganhar outra coisa. você perde algo e consegue um ganho na perda. Sim, você dá mais espaço para que a rainha se move. Exato. Para que a dama se move. Exato. Dá mais espaço para o movimento. Tem algo, não tem a ver com essa live, mas eu vou aproveitar e falar. Tem algo da relação sexual não existir no xadrez, como se a maior potência, alguma potência real da peça está numa peça feminina. e parece que travou. Eu não sei, se foi só comigo. Tem hora que trava um pouco aqui, mas o seu áudio continua vindo. A sua imagem trava para mim. Sim, mas pronto, vamos. Que a peça que tem uma potência real, digamos assim, é a dama, que é uma peça no feminino, a única peça no feminino. E o rei estaria no lugar de um falo, ele não serve para nada. É um falo impotente. Né? Mas você falou de empate, e aí eu lembro dentro da metáfora do xadrez, Freud diz o seguinte, que como num jogo de xadrez, a maior parte das análises apenas empatam. Elas não chegam a um checkmate, elas não chegam a uma destituição subjetiva, podemos dizer assim. Mas empatar um jogo perdido? Empatar um jogo perdido é maravilhoso. É. Sim. E ele diz isso. Mas que bom que empata, porque sem isto o jogo já estaria perdido. E depois ele vai dizer que uma análise não é bem um jogo de xadrez começado do zero. É como uma tentativa de resolução de um jogo que já está dado, porém mal jogado. É o que é isso. Ou se você tem uma resolução de jogos que aparecem em tirinhas de jornal. então essa metáfora com a abertura de uma análise e a abertura de um jogo de xadrez ela tem um limite porque na análise a gente já recebe um jogo mal jogado assim. Por que você fez isso? Por que se moveu desse jeito? Já está uma coisa ali mal colocada e a gente tenta recuperar alguma coisa. Chegar um um pião noitava casa e pode voltar uma peça e tal. Mas a coisa já está de antemão mal feita por assim dizer. Mal lograda. E aí de fato se a gente consegue com isso pelo menos empatar já é um grande ganho. Evitar o pior como o G. Lacan já é um grande ganho. Sim. Mas Lucas tem um ponto que eu queria discutir com você que eu acho super interessante é que assim tem uma vasta literatura sobre as entrevistas preliminares. A literatura que eu já consultei ela enfoca muito algumas características assim o que é importante em uma entrevista preliminar mas muito do que tem do lado do analisando. Você se travou de novo? Está me escutando? Hoje está difícil não sei qual é o caso. Essa literatura que existe essa teoria que existe me parece que costuma enfocar muito as questões que estão do lado do analisando então do candidato a análise melhor dizendo então as entrevistas preliminares poderiam ajudar a pensar o diagnóstico estrutural poderiam enfim estabelecer a transferência estabelecer a transferência uma condição simbólica fazer uma inconsistência imaginária mas muito do que está do lado analisando e algo que me parece importante formalizar as entrevistas preliminares são importantes sobretudo para o que está do lado do analista sim e isso estranhamente eu leio pouco mas é um momento importantíssimo para o analista se perguntar se ele sustenta ou não aquela análise se ele quer e se ele quer aquela pessoa lhe interessa ouvir aquele caso inclusive com todos resistências que cabem a isso às vezes a gente resiste me lembro especificamente de um de um analisando da África do Sul jovem adolescente de família branca boa africana mas bastante empobrecida houve essa curiosidade na África do Sul isso é uma boa relógio depois do fim do Apartheid surge uma classe média até média alta negra mas também uma parte da classe da população branca se empobrece isso é um plato cheio fascismo é uma merda isto pode acontecer de fato mas bem e eu no começo no caso não interessava mas eu bati o pé firme só faço por tanto aí na véspera da sessão que ele ia me dizer que não poderia continuar porque esse valor ele não pode pagar ele tem pela primeira vez na vida uma uma síncope ele é diabético uma síncope hipoglicêmica nunca teve isso acordado ele nunca teve e ele me pareceu uma prova de amor transferencial eu fiz opa não por que eu estou exigindo tanto eu quero ouvir esse caso eu quero ouvir a despeito do que ele me paga e até de graça não deve ser ou por outras questões então não tudo bem então pode ser menos pode ser menos pode ser tanto bem bom ele continua com uma série de dificuldades de pagamento mas aí essas dificuldades estão mais inseridas na nova led que não é não posso pagar é um embrólio que aí dá pra manejar dentro da análise mas veja isso tem a ver porque ele disse assim eu quero eu quero que bobagem que eu estou dizendo só por tanto só por tanto não esse caso eu quero tem outros casos que eu tenho que pagar o dobro não tenho interesse em ouvir essa pessoa muito muito se ela for porque a questão não me interessa porque eu achei a pessoa meio idiota vale lembrar isso na entrevista preliminar é o momento que a gente se tem um diagnóstico estrutural tem tem mas muito dele também vai aparecer depois quando a transmissão começa a andar propriamente eu acho que um diagnóstico estrutural que a gente faz na entrevista preliminar é decidir se aquela pessoa não se trata de um canalha e não se trata de um idiota né que não requer muita investigação só precisando nos termos lacanianos de canalha idiota é exatamente exatamente ou como eu gosto de dizer certificar se aquela pessoa é pelo menos não idiota eu gosto de dizer no negativo porque o oposto de não idiota não necessariamente é idiota alguém ter retardo mental isso é alguém é capaz de supor que no grande outro tem um saber que ele não tem sim que o saber que ele tem tem um buraco que no saber do grande outro que ele busca que é legítimo que ele queira ter também tem um buraco que é um buraco de um encaixando do outro pronto se ele de alguma forma supõe isto aí a gente está topando e se ele não faz disso um modo de ficar usando e abusando dos outros também está topando mas é um momento que a gente mas é engraçado eu não acho que isso acontece nas entrevistas preliminares necessariamente mas nas preliminares o que eu chamo de preliminares de uma análise e acho que nesse momento que quase tudo ficou virtual fica mais marcante por exemplo a tentativa de agendar uma análise eu acho que ali já há algo do que eu chamo de uma senha transferencial eu ia falar isso mas eu vou falar disso logo eu acho que bom a entrevista preliminares é o momento do flir é o momento que a gente decide se a gente está afim daquela história de amor ou não se a gente quer ser amado com aquela pessoa todos os perrengues que isso vai implicar se aquela pessoa quer nos amar você tem que decidir isso também amar vai te odiar também por outro lado também se a gente como analista quer amar aquela pessoa vai ser um trabalho de amor do nosso lado também a gente topa e esse amor vai ser abstinente o suficiente para não dar problema tá bom eu lhe desejo para você para mim você importa eu quero lhe escutar e tal e quero que você melhore mas não tanto que vai atrapalhar eu tenho como fazer isso em ter essas decisões e aí essas decisões tem algo a ver de uma paquera no sentido de uma senha a gente quando está apacarando alguém a gente oferece algo a pessoa botar uma senha e a pessoa mesmo oferece algo e tem que botar a senha lá botar a senha cá se a senha for não quer dizer que vai haver relação sexual claro não vai mas algo vai acontecer ali algo começa um aço surge o mesmo se dá na análise não analisando colocam a senha e a gente precisa de alguma forma responder essa senha não é responder uma demanda mas responde a gente responde algo a gente diz ou deixa de dizer algo que faz um sim ou não sim pode entrar pode acessar ou não desculpe sua senha não vale vou achar outro isso vale do lado analista também mas eu vou falar primeiro do lado analisando recentemente um rapaz da Sérvia me procurou cursa medicina estava com dificuldade de dormir uma coisa de insônia tinha algo a ver com a medicina eu tenho a impressão não sei se no mundo anglófono minha impressão no cora sobretudo isso fica claro mas lá também eu digo mas em geral vocês sabem que eu cursei medicina e abandonei vocês sabem disso aí perguntou quanto é que seria a gente vai ver na sua análise vem a impressação para a gente ver quanto é que vai ser aí perguntou se poderia vir de 15 em 15 ou não duas vezes na semana eu digo olha você nem teve a primeira entrevista venha já está marcado você venha passou um dia ou dois ele colocou aqui e pergunta você cursou medicina você formou em medicina e eu não soube o que responder veja fiz um semblante imaginário de analista nada disso apostando vi que ele falaria disso na sessão foi uma burrada de minha parte porque não era questão claro que era questão de falar disso na sessão mas ele só poderia falar disso na sessão se eu dissesse algo que eu autorizasse que ele ajude a falar o que ele fez com isso foi me bloquear não teve sessão nenhuma que hoje passado algumas sessões de supervisão e de análise eu diria assim eu diria cursei sim mas vim a falar disso cursei mas não concluí por que para você importa ou está perguntando isso por que ou não mas você cursa não cursei mas você cursa e eu fiquei tem a ver comigo tem a ver com a minha história familiar e tal e aí a senha é uma pena porque era um caso que poderia ser interessante e que se tivesse suportado um pouquinho essa ausência de senha e vindo na entrevista acho que daria análise acho que isto sem ser por escrito mas falado eu manejaria melhor não era algo tão encalacrado na novela edífica que eu não pudesse manejar eu manejaria pela via da letra é pela via do significante falar do manejaria é uma pena que ele não sustentou bom também há algo do lado dele poderia ter sustentado isso um pouco melhor ou ser incisivo só vou se você me responder mas do lado do analista também tem uma cena transferencial em outro dia recebi um não foi bem um pedido de análise uma pessoa vai falar comigo diretamente no message onde eu atendo e não pelo chat do Cora assim eu estou lhe mandando uma mensagem para saber como é que funcionam as suas ações eu já achei aquilo mesmo isso não é pedido de análise coisa nenhuma mas vamos lá bom você tem que vir para a sessão para ver como é que é você quer marcar quero que a minha sessão seja assim você já sabe mas dá muita ordem como é que vai ser a sessão aí eu digo bom isso não é pedido de análise essa pessoa não está pedindo análise não está está querendo outra coisa que não sei o que é aí eu já lhe falei desse caso até por chat aí eu disse não mas eu só quero um analista como você que não sei o que aí eu disse olha eu que não sei se quero uma analisanda como você aí eu disse eu não sei você quer mas eu não sei se quero porque você está dando muita ordem e não é assim que eu trabalho não mas eu faço questão de manhã isso agendei para de tarde chegou de tarde de novo bloqueada e nem veio para a sessão eu não queria análise mas nesse caso graças a Deus realmente essa pessoa aí eu também se ela não queria eu tampouco estava interessado em ouvir alguém que já estava falando desse lugar sem furo nenhum sem nenhum buraco nenhuma questão nada assim dando ordens vai ser assim vai ser assado eu quero que passei para aquilo bom tem algo dessa senha aí e que parece que nesse encontro com você não houve nem possibilidade dela dizer foi incompatível nesse caso não houve não houve a senha que não houve foi do meu lado desse jeito sou eu que não quero me ouvir aí ela se retificou uma retificação meio imaginária que não suscetou e é algo serviria mas não suscetou é algo que eu escuto com frequência Lucas porque na verdade não só escuto como já escutei na minha análise diz respeito à posição frente à demanda inclusive a posição que eu já ocupei frente à demanda mas enquanto psiquiatra se alguém vai agendar uma consulta com um psiquiatra e eu já atendi muito tempo como psiquiatra e respondia desse lugar é muito improvável quase não pensado que o psiquiatra vai avaliar se vai poder recebê-lo ou não se vai querer recebê-lo ou não em geral você nem fala com o psiquiatra você liga pra secretária enfim agenda pela internet hoje em dia e no dia você vai lá e faz a sua consulta o que é um grande problema pros médicos escuto isso uma consulta muito assim fenomenológica curta em geral muito curta não curta no sentido lacaniano curta mesmo 10 minutos 15 avaliou ali não sei se você é assim mas em geral é assim mas o que eu queria frisar com esse comentário é o seguinte da maneira como os psiquiatras em geral é claro que tem as suas exceções mas como os psiquiatras em geral recebem seus pacientes muitas vezes eles e eu já fiz isso muito também acabam recebendo casos que não querem atender e casos que vai ser impossível atender muitas vezes casos que não é pra ele atender é pra outra pessoa atender e isso fica muitas vezes a cargo do paciente então eu dou supervisão pra psiquiatras às vezes e é muito frequente escutar isso o psiquiatra que já não quer ou não pode atender aquela pessoa há muito tempo mas deixa a cargo da pessoa falar não aqui não está rolando pra mim aqui não está tendo tratamento possível pra mim se exime de fazer essa pergunta e enquanto psicanalistas isso é inconcebível é a pergunta que eu me faço nessas preliminares eu tenho que fazer essa pergunta às vezes ao longo de toda a análise não só nas preliminares exato às vezes a análise foi bem chega perto da conclusão aí analisando começa a se questionar se não vale a pena concluir com outro analista e você também pergunta será que não é comigo que essa pessoa conclui tem que concluir outra pessoa não é comigo que você conclui foi muito bem está certo não é problema nenhum mas vai lá ver com outra pessoa às vezes acontece mas nas preliminares eu ressalto ainda mais porque tem casos que não é nem pra receber sim tem casos que é é ético não receber essa pessoa em análise é ético acima de tudo é ético às vezes isso pode parecer ofensivo eu escutei esses dias um relato de uma psicanalista com quem eu troco bastante ali no Twitter ela contou que ela pediu análise pro contardo com a Ligares em algum momento e e aí ele a escutou uma vez basicamente em silêncio e ao fim dessa primeira entrevista ele pega um papel escreve o nome de alguém escreve o telefone de alguém entrega pra ela e fala busca essa pessoa aqui ele vai ser um analista bom pra você a minha aposta e ela fala que naquele momento ela recebeu isso como como assim né que desprestígio mas é assim mas tem um ato ético né sei lá o que o contardo o que o Ligares pensou ali o que ele escutou mas muitas vezes se trata de um ato ético né olha aqui não vai ter condição de você fazer o trabalho de análise que você busca mas talvez essa pessoa aqui possa te ajudar melhor que eu sim uma das minhas analistas eu consegui incluir de alguma forma ela tinha uma coisa quase grosseira mas que pra mim foi muito bom foi o que foi eu me lembro a última entrevista que quem pode chamar de preliminar com ela sendo que eu já tinha passado por uma análise antes ela foi muito dura assim você quer o que veio aqui em janeiro aí umas demandas imaginárias aí chegou pro canto nenhum aí depois parou aí agora volta de novo você quer o que afinal aí eu não lembro o que eu disse ah é então semana que vem eu ia no divã tchau assim mas funcionou e funcionou né e eu me lembro também e aí não tem a ver com análise uma pessoa que eu tinha tive uma relação amorosa muito neurótico acho até suspeito que fosse perverso mas de qualquer forma a gente tinha uma demanda neurótica de tratamento e ficava quando começou a sair ficava assim ah mas acho que eu deveria fazer análise e pra que você quer fazer análise eu não indicava alguém dizer se quer fazer pra que eu percebia que tinha um sofrimento mas ele não conseguia dizer o que era aí ficava arrodinado então quando você souber me dizer porque é que você quer eu lhe indico alguém até lá não aí passou um carnaval e fez uma crise neurótica me ligou de madrugada agoniado você conseguiu dormir ah agora cabe procurar outra pessoa bom naquele momento não procurou mas acho que nesse manejo aí tinha algo dito assim não sei você quer uma análise não sei se você quer você fala que quer não sei se quer deixa eu ver se quer primeiro pra poder eu indico alguém senão não tem como tem isso também não é porque a pessoa diz que quer ou busca um analista que de fato ela ela queira e sustente uma análise ou uma análise se aplique né nem sempre há demanda de análise né o Lafayre era muito preciso ao dizer disso ele falava olha eu recebo aqui pessoas que tem uma demanda de análise pessoa que vem dizendo que quer se conhecer não recebo não acho que isso é uma demanda de análise ele dizia que em francês é um trocadilho é eu conduzo eu mando embora o geleconduí é eu os condou eu levo eles a sofrerem um pouquinho junto comigo assim através de mim mas junto comigo eu embarco aí pra ver se sofre pra ver se vai né mas eu faria uma diferença Henrique entre demanda e queixa sobretudo um paciente que eu aceitei recentemente que ele claramente pede uma análise mas ele não consegue apontar nada do que ele se queixe ele pede nunca vim vi você no core achei interessante quero falar vem fala fala de muitas coisas fala de uma cena sexual infantil que reaparece e numa noite uma cena homossexual infantil que reaparece numa noite do Lua de Mel com a esposa que ele achou aquilo estranho remete a uma cena homossexual que ele teve na idade adulta que ele diz que não teve grande importância porque há conteúdo de análise há algo ali analisável digamos assim mas ele não faz queixa minha aposta é que a queixa vai aparecer aí eu quer vencer novo quero então venha apostando que vai aparecer a queixa meio aí nessa lógica do Lacan ele não vem pra se conhecer melhor não sabe bem porque vem mas ele tem algo ali pra tratar o pior pra mim é o contrário a pessoa tem uma queixa mas não tem nenhuma implicação nenhuma demanda ela tá só se queixando aí ela vem só se queixa então você não quer você quer se queixar você vai se queixar o seu bispo com ele na Bahia vai lá no bispo se queixar porque não é a questão não tem nada a tratar isso também se vê na entrevista luminária e aí tem um ponto também ético que é há pessoas que se queixam por muito tempo e que poucos se implicam nessa queixa mas em algum momento se implicam enfim chega um dia em que fazem a grande pergunta né peraí então como é que eu contribuo com isso daqui né é e também há uma questão ética aí porque isso pode levar muito tempo e o analista vai ter que escutar e ir se escutando né se ele deseja esperar né porque pode ser muito ético esperar né eu posso esperar você pode pode queixa aqui vamos lá em algum momento eu faço uma aposta que você vai poder perceber que a coisa não é tão assim né que que há uma participação sua aí mas pode ser que não pode ser que o analista não queira esperar né não queira esperar aquele caso específico sim e aí mas o outro pode esperar eventualmente sim me lembro de uma uma não sei se foi uma análise teve uma paciente que eu levei mais de um ano no frente a frente e eu boto logo no divã que eu eu fico meio de saco cheio de ficar olhando meio como foi mesmo mas eu disse olhado mas ela e acho que cabia porque era um caso de um luto muito difícil um filho que foi assassinado brutalmente assim sustentar no frente a frente era muito importante muito importante quando foi pro divã eu ainda assim não sei se houve uma análise no sentido assim que muito pouco material da novela edípica dela apareceu mas quando foi já podia se deslocar pra posição menos fechosa menos enlutada e acho que foi importante esse deslocamento mais de um ano em frente a frente era bem era bem pesaroso assim não era era passei de rosto muito mas pesava não era fácil agora me lembro queria também falar de uma coisa tem algo pra mim pra mim pelo menos é assim que marca já assim já das preliminares nem das preliminares da preliminares quando a pessoa se aproxima pra marcar uma sessão de que ali pode ter uma análise ali vai ter uma análise que é um certo sem jeito um certo sem jeito de pedir é um sem jeito que eu colocaria como imagem o modo com que o personagem jesuíta Barbosa decide topa entrar num romance homossexual com o personagem do não me lembro do nome dele um ator que eu gosto muito do Pernambuco no tatuagem no filme tatuagem ele em tom quase inaudível ele diz assim é que eu moro num quartel ele diz assim do nada o personagem do outro Irandiss muito expansivo dono de um cabaré então eu fico aqui menino hoje aqui eu moro num quartel parece uma negativa não é uma negativa é uma da negação apesar disso eu quero só não sei o que fazer com isso eu quero que você me expulse mas não sei o que fazer com isso isso dá uma ideia de que vai começar eu não me lembro de nenhum analisando o meu cujo pedido não teve algo de assim meio envergonhado sem jeito sem saber o que está pedindo direito e ao mesmo tempo diz assim então não é melhor procurar outra pessoa não mas eu quero com você mas por que não está claro o que você quer comigo mas tá bom venha aí algo quando vem muito redondinho eu quero isso eu quero aquilo eu já suspeito que ali não vai dar grande coisa não eu acho que tem que ver uma coisa tem um desajeitado comigo é assim eu quando peço reanálise eu peço desajeitadíssimo sem saber o que estou pedindo bem com o tempão de análise dos dois lados do divã e assim acho que esse desajeitado se tem jeito diz de algo assim diz assim que a pessoa diz assim eu já sei que a relação sexual não existe mas preciso falar disso entende? quando a pessoa vem com coisa muito redonda e tal eu acho que não a mim parece que tá bom venha mas não estou apostando não acho que vai dar ruim já vou com o espírito já vou azedo eu tenho uma amiga que fala algo parecido com isso mas com outras palavras outros termos ela diz assim que existem pedidos que chegam todões e pedidos que chegam todinhos todinhos sim quando o pedido é todão é um pouco mais difícil agora quando o pedido vem mais todinho o todinho é não todo nem isso pois é eu estou pedindo mas eu não sei o que é ah então ótimo venha eu sei o que estou pedindo então você procura outra pessoa se você venha pra mim quando você não souber o que está pedindo aí acho que a coisa vai né você consegue ler as minhas sim diga desculpe eu só estou pensando aqui se o todinho é não todo ou se o todinho é um todo mas já um pouco fraturado né sim não que a pessoa de fato sustente uma posição não toda fálica mas é um todo já meio fraturado né sim não sustenta um lugar que não todo fálico é mas a demanda não toda a demanda sim eu reconheço que tem uma coisa que falta é eu consigo ler sim eu só preciso rodar aqui mas acho que essa é a primeira é e o Mara Batista se não atender alguém porque não há desejo de ouvir aquilo também leva em consideração a demanda que o cliente trouxe já vi que deixa claro que não atende pedófilos é isso é não não acho que é só isso é claro que conforme você vai escutando várias pessoas você vai também se escutando e vai reconhecendo quais são os traços que para você é mais interessante receber né o contato para dar um exemplo no livro dele lá no no cartas a um jovem terapeuta ele comenta ele comenta naquele livro que para ele algo crucial era o timbre da voz então alguns analisandos tinham um certo timbre de voz que era impossível ele precisava encaminhar essa pessoa precisava fazer não recebê-la porque não dá para receber essa pessoa em análise por conta do timbre da voz né e ele comenta justamente o exemplo da pedofilia ele fala que muitos colegas dizem que não receberiam um pedófilo mas que para ele não seria uma grande questão se esse pedófilo trouxesse algo ali que ele reconhecesse possível um trabalho de análise né mas mas o timbre da voz era era determinante né então é é muito de analista para analista né quais são esses traços que que fazem ser possível sustentar e desejar né ser analista de outro porque é não não é pouca coisa ser analista de alguém né você vai você vai perder você vai pagar o analista paga né tem dia que eu termino de atender será que vale a pena porque eu não largo tudo vou comprar um veleiro vai aí fazer charter passear fazer qualquer outra coisa da vida ficar ouvindo as fantasias dos outros sofrendo e tal aí tudo bem melhora mas às vezes não melhora também é uma coisa é pesaroso é difícil não é fácil não e eu em supervisão várias vezes eu digo isso sobretudo para analistas muito jovens hoje a gente está se tornando analista quando notam uma coisa muito pesarosa eu digo olha está em tempo de desistir quiser vai dar marceneiro tem um bocado de curso aí não é fácil não é fácil então escuta mas se quiser é muito bom também continuar sustentando mas eu diria uma outra coisa também eu acho que para aceitar alguém na análise primeiro a gente não está reduzindo aquela pessoa a uma categoria assim não aceito pedófilo eu digo eu digo que não aceito quem votou no fascismo de Mocó não aceito mas eu posso algum dia pagar minha língua eu posso ser que a pessoa venda eu sei que você não aceita mas eu votei tem um sentido no que eu votei tem? então fale é para isso que a gente diz a gente diz isso para pagar a língua mesmo para pagar a língua por exemplo e essa coisa do traço que o analista trai como eu tenho muitos pacientes de fora do Brasil mas não só de fora do Brasil todos de alguma forma mesmo os dentro do Brasil curiosamente todos dentro do Brasil mas muito dentro do Brasil ligados a uma questão da imigração do imigrar eles são sempre deslocados deslocados de país quer dizer assim ou moram em um país mas são a minoria étnica naquele país ou mudaram de cidade com a universidade ou moram num país da União Europeia da Europa que não é da União Europeia e migraram um país da União Europeia tem algo de uma migração de um fora de lugar eu me dei conta disso mesmo os analisandos dos Estados Unidos que são cidadãos americanos são assim e que sustentaram eu acho que isso tem para a qualidade também do mundo norte-americano que tem dificuldade de sustentar o específico da psicoanálise salvo Nova York alguma coisa assim veja um do Texas outro da Califórnia sustentam porque são filhos de imigrantes mexicanos acho que isso tem algo do imaginário latino que dá essa coisa mais aberta ao não saber da psicoanálise não importa mas tem algo de ser imigrante estar fora de lugar estar lá onde não se deve entende que diz de mim diz de mim sobretudo sou eu que escuto ele sou eu que desejo escutar a gente outras pessoas desejarão escutar a gente de outra forma talvez procurasse um outro analista muito bom mas não escutaria isto ou não seria purístico se daria escutá-los isto eu acho que isso importa sim mas eu acho que também tem sobretudo isso não reduzir não acho que é não aceito tal coisa não reduzir uma categoria não é categoria uma pessoa estes meus analistas são imigrantes eles não são imigrantes eles são esta pessoa aquela pessoa aquela outra pessoa eles têm esse traço em comum que eu chamo eu no meio não é eles que nomeiam de imigrantes mas não eles não são ah é assim sou psicanalista de imigrantes não sou psicanalista desta pessoa daquela e daquela outra que tem esse traço em comum mas que estão ali por outros motivos que nada tem a ver com isso alguns motivos tem a ver com isso outros não tem a ver com isso eu diria assim é aposto que o contário também deve ter aceitado alguém que tinha uma voz porque é isso a categoria é a categoria serve justamente pra gente pagar a língua né pra isso sim mas você falou mas não tem nada a ver com o tema da live mas eu quero ouvir porque é uma coisa que me interessa por outras vidas supervisão para psiquiatras é uma supervisão psicanalítica para psiquiatras enquanto psiquiatras enquanto prescritores de medicamentos burocratas da farmacologia esses nunca me pediram bom sim, claro não pode estar tanto nesse lugar pra lhe pedir mas cabe a pergunta então a supervisão psicanalítica para alguém que não está exercendo a psicanálise eu pergunto porque é algo que eu já fiz e que eu acho interessante não não exatamente em algum sentido sim no sentido de que na supervisão mais interessa a posição do analista e onde ele não sustenta o desejo do analista do que o caso em si então os pedidos de supervisão que eu já recebi que não foram tantos viu de psiquiatras primeiro eram psiquiatras que estavam em análise e e que de alguma maneira podiam escutar algo da sua posição que estava insuportável então enquanto psiquiatras de outros né algo da posição deles estava ali insuportável pra eles enquanto psiquiatras e o pedido veio um pouco nesse nesse lugar de tentar identificar o que que é isso que está insuportável né o que que é isso que que está insuportável em pacientes que eles não atendem psicanaliticamente não atende não atende como psicanalista atende como psiquiatra sim sim é já fiz coisa parecida com gente de outras áreas inclusive oncologia ou fora da medicina eu acho interessante e você falou eles estão em análise me parece que isso é uma condição preliminar já que a gente está falando de preliminar pra qualquer supervisão né sim pra ter supervisão ou concluir ou está em análise né ou houve alguma análise meio que tinha parado nunca nunca ninguém que não estivesse me pediu mas se pedisse o que eu suponho é que bom ou seria um pedido de análise não supervisão é uma possibilidade ou então é viria algo muito da ordem de um conhecimento de uma teoria né assim porque a teoria psiquiátrica evidentemente tem o seu furo né e isso os psiquiatras não idiotas digamos vão perceber com alguma rapidez e sim e é um movimento que pode acontecer é um movimento que eu fiz em algum momento de buscar na psicanálise uma espécie de obturação desse buraco obturação desse furo que eu encontro ali né que não obturou óbvio claro que não abriu outro é mas também é uma questão não sei se toda supervisão leva a analista nem toda análise leva a analista você acha essas pessoas vão querer tornar analista se toda supervisão não entendi é se qualquer supervisão leva a analista leva alguém a se tornar analista supervisão ou análise a supervisão contribui com isso né tá claro o que leva é análise tá claro mas a pergunta é o seguinte eu vou formular melhor se esses psiquiatras eles procuram pedir uma supervisão essa supervisão os levará ou contribuirá com o que eles tornarem analistas depois alguns talvez não né bem embaixo que boa parte não né mas tem uma coisa eu penso de uma supervisão especificamente que talvez uma supervisão de alguém que ainda não entrou em análise mas que passou por algum tipo de terapia e portanto consegue se autorizar a escutar alguma coisa venha a ser ela própria a supervisão uma condição preliminar ou uma preliminar da análise quero dizer esta pessoa sobre quem me pediu supervisão tinha passado ou passava por uma psicoterapia que não era psicanalítica e um dos efeitos da supervisão foi levá-la a desistir daquela terapia e finalmente pedir análise a alguém não a mim e aí continuou a supervisão comigo entende? isso pode acontecer eu entendo não? acho que sim por exemplo a participação num cartel pode levar não a entrar em análise já entrou antes mas a mudar de posição na análise é decidir por um outro analista ou a participação no seminário pode levar a isso também acho que sim sem dúvida sem dúvida o que quero dizer que esses dispositivos que a gente considera posteriores a uma análise pela própria natureza do inconsciente onde não há tempo cronológico eles podem anteceder exatamente eles são depois claro algo de uma análise tem que ter acontecido senão eles vão acontecer mas eles podem retroativamente causar aí sim uma demanda ou uma entrada em análise eles são posteriores mas são também ao seu modo preliminares entende? penso que isso pode acontecer me perguntaram aqui Lucas se eu já sofri algum preconceito no meio da psiquiatria não eu achei que sofreria mas não não na verdade muito pelo contrário eu converso muito bem com os psiquiatras que eu encontro inclusive às vezes eu tenho mais dificuldade de conversar com psicanalistas ou supostos os supostos são bem difíceis com psiquiatras eu tenho certa facilidade inclusive eu dou aula para psiquiatras em alguns cursos aí pós-graduações não não tenho grandes dificuldades não você continua você não ia parar com essas provocações? algumas coisas eu parei Lucas outras me interessam tem uma uma atividade específica que me interessa muito que é uma reunião clínica que eu tenho feito inclusive amanhã eu vou lá talvez funcione como um cartel tem um certo giro de cartel o que sempre abre um furo abre a possibilidade de alguém dali pedir análise quer que seja e aí pode ser interessante mesmo essas cirurgias clínicas e para mim também é muito interessante porque é num hospital psiquiátrico e e aí são pessoas que estão em momentos muito agudos de sofrimento então são casos geralmente muito interessantes é algo que me interessa muito eu já disse isso é meio feio dizer porque claro todos nós somos da luta antimanicomial ou somos antimanicomiais ou somos pela reforma psiquiátrica mas pouca coisa ensina sobretudo sobre psicose mas não só tão bem quanto o manicômio esse aqui é o manicômio podrão ele ensina muito bem coisa que um CAPS talvez tenha uma dificuldade maior de ensinar já que os pacientes estão limpinhos organizadinhos com seus delirizinhos já endereçadinhos é e realmente no internação é o que a gente aprende muito e como aprende é eu acho delicado esse ponto Lucas porque é muito tênue o limite da desumanização ali o próprio Lacan foi muito criticado porque ele manteve as reuniões clínicas e algumas pessoas entendiam aquilo como uma certa exposição daqueles pacientes ele tinha uma resposta bem interessante para isso ele dizia que para os pacientes que ele levava que iam a essas reuniões clínicas as reuniões clínicas eram importantes para os pacientes para aquelas pessoas sobretudo alguns casos de psicose que conseguem organizar o delírio criar uma metáfora delirante e colocam ela à prova ali e isso eu vejo também eu vejo também lá no hospital para alguns psicóticos mas isso sim é o que eu estou dizendo é muito tênue o limite porque claro se você leva um paciente que está francamente desorganizado angustiado a reunião clínica pode ser horrível para ele claro ela pode ser desastrosa mas para outro ela pode ser realmente muito útil muito útil acho Henrique que esses momentos em que Schereber fez isso quando Schereber pede para ser julgado escreve uma carta explicando pedindo um testemunho de flece defende o próprio caso a partir do próprio delírio bom Schereber era um jurista genial e ele faz isso duas vezes ele faz isso dentro do delírio dele quando ele julga Deus ele diz Deus tem que ser julgado porque Deus não pode corromper a própria lei que ele próprio criou quer dizer Deus é todo poderoso e ele cria a lei mas uma vez que ele cria a lei ele não pode contar de zê-la e ele o fez ele destruiu o mundo então ele tem que ser julgado e ele estabelece esse julgamento delirante que Deus pode reconstruir a humanidade a partir do corpo de Schereber que se tornará a mulher que vai parir a humanidade os novos filhos de Deus mas depois Schereber vai fazer o julgamento de fato ele vai advogar e gozar para ele dizer assim aqui eu tenho como provar que isto aconteceu e isso para Schereber é muito importante é como se fosse digamos assim um passe de psicótico é um doido fazendo passe aqui talvez eu passei por uma análise a prova diz que eu tenho um delírio que eu posso defender esse delírio mesmo que você discorde dele mesmo que você ache uma maluquice eu tenho que defender dele e realmente isso é muito importante mas acho que tem a ver com isso tem a ver com escutar para você perceber se está num ponto da análise daquele paciente se ele pode falar disso ou não e aí eu tenho até minhas ressalvas lá mesmo nesse lugar sabe porque não acho que é sempre que a gente acerta esse ponto é difícil é um limite bem difícil assim de estabelecer mas já tive boas surpresas ali de psicóticos que constituíram ali um delírio metaforizaram aquilo e foram colocar a prova ali e assim se deram alta eles poderiam se dar alta não precisava de um médico para dar alta para eles não porque com aquela metáfora ali ele pode seguir é como o Schereber ele pede julgamento ele não pode ficar preso pelo estado alemão eu estou perfeitamente normal aqui ele prova a partir do delírio dele mas também era sobre preliminares que eu vou chegando no passe mas o dispositivo do passe ele próprio é arriscado em si tanto que vale lembrar que ele foi dissolvido quando um passante que não passou se matou era um passante neurótico ele tinha feito uma análise boa ia bem concluiu a análise já atendia atendia bem já participava de carteiras assim não fazia tudo que se um ano a gente não é proposto fazer quero fazer meu passe vai lá pro passe a banca de passe não não dá você não vai ser analista de escola o homem se mata quer dizer realmente é um momento veja o que eu quero dizer sustentar o lugar analista pra um por vez já é muito já é um apelo grandioso eu tenho saído de sessões de análise se eu fosse psicótico eu sustentava a prova é que eu não sou doido e ter o nome do pai ali fazendo alguma amarração que o sintoma tá funcionando bem é que eu ouço esse tipo de coisa e não é o conteúdo do que eu ouço ouço com uma pessoa me colocando nesse lugar e eu não saio doido eu não saio achando que eu sou isso eu já tenho pensado diferente Lucas eu penso se eu fosse psicótico eu estaria tirando algumas coisas de letra quem for que não sou porque eu não vou reitar não é a prova que assim aí sai que é malancólico faz um sintoma tudo bem mas não pra não eu fiquei maluco mas eu quero dizer assim a gente pode sustentar isso pra um por vez e sobre isso não são muitos mas é um por vez porque um por vez é assim você sustentou essa posição pra um quando você muda pro outro já é uma outra posição não é a mesma posição então não você tá ah que burro já é outra coisa que esse me amava esse aqui vai me odiar esse outro aí você dá um descanso mas não é mais um sustentar isso para o grande outro não é pra dois ou três na banca de passe ou pra plateia que vai ser você tá sustentando em frente ao grande outro o outro o outro vai reconhecer que você é uma lista que coisa psicotizante quer dizer não é qualquer pessoa que sustenta isso daí não entende e eu acho muito esquisito na verdade eu acho o dispositivo do passe eu acho muito esquisito eu acho injustificável meio como o pessoal do fórum tem usado você quer ser analista de escola quer ocupar um cargo de direção de decisão então passe pelo crivo pra gente ter certeza entende? mas não para se la gente mal na gente ter certeza é complicado ter certeza do que? é, pois é o dispositivo em si o dispositivo em si eu passei por uma análise pra esvaziar o grande outro dessa inchação imaginária e aí eu vou restituí-lo pra fazer o passe pra ocupar um lugar numa escola pra ocupar um cargo de direção de escola o Elson falava algo sobre isso deixa eu retirar isto por favor antes que eu não ia ter certeza mas ter alguma certificação alguma mesmo que não toda de que pode ocupar mas mesmo isso eu acho ruim eu concordo com você por que alguém quer ocupar um lugar numa escola? é já começa é uma boa pergunta mas o Elson falava algo que tem hora que eu concordo tem hora que eu discordo eu vacilo um pouco quanto a isso mas ele dizia o seguinte que o passe é um dispositivo no qual se dá provas mas dependendo da prova que você der ele não funciona então o Elson falava que o dar provas não é como fazer uma prova pra ser aprovado ou não porque se for isso o passe é a restituição de um grande outro que a princípio teria sido destituído então A aprovado né do objeto A A aprovado e A é um objeto A mas ele dizia que é um tipo de prova que é a prova matemática né quando você faz uma equação x igual a 2 e você substitui a incógnita lá em cima e tem uma prova daquela equação que nesse sentido um passo se justificaria é um argumento que ele usa tem hora que eu acho bom tem hora que eu falo é não sei matematicamente eu acho ótimo a questão é na prática é me parece assim a teoria de campo de Einstein que chega à conclusão que tem buraco negro e buraco branco olha buraco negro tem ah mas nunca ninguém viu e aí e é hipoteticamente impossível tá aprovado matematicamente você vai descobrir ou é buraco branco eu não tenho certeza não mesmo provado matematicamente isso daqui não sei não até acho que vai achar mas daqui então como se matematicamente pode ser mas na prática não sei não sei perguntaram algumas coisas aqui é também uma coisa que eu nunca me interessei muito então acabo falando de um lugar que eu acho que é muito apropriado entendeu perguntaram do começo da live vai ficar salva gente depois dá pra ver Henrique e Lucas vocês poderiam falar pra mim um pouco mais sobre essa passagem das entrevistas preliminares pra entrada em análise onde entra o divã numa análise seria esse móvel imprescindível a pandemia prova que não o móvel o móvel o móvel não existe mais o móvel não o móvel não mas a disposição de ver ou não ver sim importa um divã sim e que se dá por câmera você quer falar disso tem um complemento que talvez qual a importância talvez seja um complemento da importância do divã penso eu aqui sim aí tem outras depois lá o divã serve pra gente olhar pra parede né sobretudo pra gente não ver o analista é não é isso? eu acho que o divã é muito fetichizado né às vezes sim ele é só um móvel que tem uma função a função interessa mais que o móvel exatamente é bem por aí e outro não olhar o analista é assim retirar elementos imaginários é perfeitamente possível que a pessoa lá pro divã tem outras vezes comigo e que continua aparecendo muito imaginário dos dois lados pode ser uma coisa eventual é uma sessão que perdeu a mão muita coisa imaginária apareceu mas depois vai voltar ao campo do simbólico e pode ser que não que o divã foi uma tentativa de destruir esse imaginário que não destruiu outra coisa nenhuma tá lá e o imaginário ainda super presente melhor que estivesse no frente à frente que não tivesse imaginário ou tivesse menos imaginário mas a pergunta foi sobre quando mandar pro divã eu acho quando pedir que vá pro divã e eu acho que tem um momento bem preciso assim pra mim assim quando algo nágio que você não gosta mais eu também não gosto mais mas eu gostei de nágio o nágio antes era bom ele dizia assim quando a fantasia sexual seja a fantasia masoquista seja a fantasia edípica se delineia quando de alguma forma o analisando diz mas diz assim meio que sem metáforas assim meu pai trepar com minha mãe assim eu me excito com tal coisa eu penso em tal coisa sexualmente ah bom então é melhor você olhar pra outro lugar que ali eu vou lhe ouvir melhor vou perguntar a mim qualquer gesto vai tomar com uma coisa que lhe inibe vai olhar pro outro canto acho que é uma coisa mas não é a única não não e as vezes o divã é tático né as vezes você convida o divã naquela sessão porque taticamente faz sentido pra aquela análise sim 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 as vezes eu não tenho nenhuma resposta só pra essa pergunta quando eu comecei a atender pela rede pela web muito hoje da pandemia tinham analisando ele fez uma certa resistência uma economia de defesa muito peculiar ele ia pra Paris mora na Turquia pra fazer um estágio de análise pelo Erasmus aquele programa e aí ia parar a análise e ela disse mas você suporta ouvir pacientes mesmo que seja só como ouvinte não intervindo sem análise não ah então pode manter sua análise em Paris ah mas é porque eu não sei se a internet do alojamento vai ser boa e também não sei se vai chegar no meu quarto a rede ele levou um tempo e na época eu fazia assim eu desligava a minha câmera mas não a dele em Paris fazia análise sentadinho numa mesa um lugar onde podia passar outras pessoas e eu digo assim curioso que é uma análise muito acadêmica essa sua parece que você está tendo uma aula ou dando uma aula e não vai pro quarto e deita ah mas aí a internet vai ficar ruim vamos ver se vai ficar ruim vai pra lá talvez a internet ficar ruim seja menos ruim do que a internet boa ao ponto de você ficar aparecendo na imagem vai lá deitar aí a coisa voltou isso só foi possível porque eu estava vendo do meu lado a câmera não estava desligada a câmera dele não estava desligada eu pude ver assim uma coisa toda redondinha toda quadradinha tudo encaixadinho na análise o que está acontecendo a pessoa está sentadinho assim o computador não está deitado não está pensando na vida como deve ser na análise deixando que a coisa aconteça como num sonho como diz Freud na lógica do sonho na lógica da realidade tem outras perguntas aqui deixa eu ver não entendo de psicanálise mas me vê essa curiosidade perversos entram em análise? vai Lucas entram entram eu não tenho problema de dizer entram porque no meu entendimento a diferença entre a perversão e a neurose é a diferença sobretudo quantitativa não estrutural como é o perverso no fundo é o neurótico como o investimento pré-genital olha as preliminares se torna muito maior do que qualquer possibilidade de genitalização e não consegue reconhecer o outro como um sujeito o outro você reduz um objeto você reduz o objeto do outro aí se trata de estrutura perversa mas essa estrutura perversa a pessoa pode ter um sujeito neurótico e pedir análise como neurótico inclusive o análise escutá-lo como neurótico não reconhecer que ali é um perverso e algo de análise acontecer como neurótico ele vai melhorar mas tem um limite mas tem um limite acho que tem um limite mas sim acho que entra em análise eu não sei se o perverso conclui uma análise aí outra história mas entra entra e melhora e é bom que entre se puder pedir peça e vá tem o termo de alguma maneira facilita esse equívoco mas tem um grande equívoco entre o perverso enquanto uma estrutura e o que seria uma perversidade ou alguém mal todo imaginário que se constrói acerca disso há uma malignidade na perversão que é essa coisa de ficar reduzindo o outro objeto da fantasia sofrendo uma fantasia do outro causa uma angústia todo mundo sofre a pessoa tem que estar mudando de lação social e ficar mal falada mas nem todo perverso é assim alguns muito adaptados você sempre cita os sublimatórios os perversos sublimatórios Irmã Dulce Hitchcock 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 são perversos adoráveis que bom que existiram são perversos eu hoje mais cedo no Twitter disse que nada ensina mais sobre a perversão do que estudar a vida dos santos mártires Santo Estevão Santa Ágata Santa Lúcia aqueles são grandes perversos eu hoje que falei isso e depois eu vou falar por causa disso não vou falar disso agora não em particular foi por causa de uma coisa muito específica mas é verdade isso é um grande perverso a pessoa que arranca os olhos e oferece a pessoa que quer casar com ela ah você não quer casar com meus belos olhos toma aí meus olhos essa coisa de perversa quer dividir o outro deixar o outro angustiado não tá nem aí porque é um sofrimento se oferece um objeto de gozo propriamente do outro o outro está angustiado com isso instrumentaliza o Santo Estevão está todo queimado instrumentaliza está todo queimado na brasa aí vem o pessoal do Romano vira cá me vire aqui de lado porque o lado de cá já queimou todo preciso queimar de frente quer dizer você ao invés de sentir a dor que está queimando você faz o outro sentir a dor por você mas queimando a perversão a perversão está aí o outro que paga o seu gozo e acabou o otário caiu nisso né eu tenho pensado cada vez mais que são duas estruturas que existem a rigor ou ou escreve ou não escreve o significante do nome do pai isso 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 e aí entre os neuróticos há o traço perverso que pode comparecer sim diga eu acho que eu já disse continue que pode comparecer como você diz quantitativamente sim sim mas acho que tem uma diferença entre um neurótico cheio de fantasias perversas que o angustiam e um perverso em que essa inflação libidinal sobre as fantasias perversas o tomou completamente ele virou um escravo da fantasia e não há quem tire dali eles vaziam um pouquinho na análise mas é isso aí que ele vai ser mesmo não tem outra coisa a Mia está perguntando se a perversão se aproxima mais da neurose obsessiva não afirmaria isso não sei eu acho que é perversão é perversão tem muito traço histérico em perversas seduzindo os outros porque os outros bank o gozo deles entendeu não sei não colocaria assim não acho que é outra coisa é do campo da neurose que não é uma psicose mas é outra coisa é é outra coisa e aí acho que acabaram as perguntas Lucas e também deve estar acabando o tempo é eu não estou acompanhando o tempo você está eu estou são nove e quinze agora em que horas a gente começou às oito é porque agora eu acho que a duração é de uma hora e meia eu acho ah é eu acho que aumentou eu não sabia aumentou eu estava aqui achando longo hoje não acabou não acabou fez tanto enfim parece que agora se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa tem uma pergunta aqui sobre o que é a perversão eu acho que a gente mais ou menos respondeu um pouco antes né é é uma estrutura psíquica em que o sujeito fica preso em estágios preliminares olha aí a genitalização preso fixado absolutamente porque fixação para a genital obsessiva tem na na porção anal por exemplo histérica pode ter uma oralidade mas assim não faz de qualquer qualquer negócio para não reconhecer ou para desmentir que as mulheres não tem pênis dá um jeitinho aí bota um sentiste fica tem uma teoria bizarra manipula os outros qualquer negócio abre um instituto de caridade qualquer negócio para não reconhecer e e para instrumentalizar os outros e nesse sentido Mia bem distante do obsessivo porque o obsessivo não só reconhece como é o que ele mais teme teme vai tentar tapar vai tentar alguma coisa para essa possibilidade o Kine tem uma frase muito boa sobre isso ele diz que o terror do obsessivo é que ele sabe que sempre vai existir uma histérica para dizer vamos ver se você é homem mesmo para ficar demandando dele coisas impossíveis ele continua dando nunca lhe dá vamos ver mostra aí se você é homem mesmo exato eu diria que para um perverso é o contrário um perverso que não sublima não é um perverso dematório é alguém que possa dizer aqui aqui ó você está querendo esconder isso e bote a público aí eles entram em pano mas às vezes também é meio que eles buscam pela própria natureza masoquista da perversão eles buscam que tem alguém que os denuncie que você é essa merda que você está querendo esconder e aí eles fogem o tempo todo ó perguntaram aqui saber sobre a sua própria estrutura ajuda a entender os limites como analista eu diria que sim mas aí eu teria que discutir um pouco melhor o que é estrutura para justificar isso que é sem saber também que saber é isso saber saber teórico saber saber de sua estrutura é por isso mesmo que eu digo saber como experiente em análise sim teria que dizer um pouco mais do que é estrutura porque se for uma teorização sobre a estrutura né ah eu sou um neurótico obsessivo na verdade isso pode atrapalhar pode justificativa agora com pacientes sobretudo dos Estados Unidos eu tenho que fazer uma coisa muito peculiar eles vêm cheio de diagnósticos exercícios de diagnósticos bem em DSM cheio de sigla assim ah porque me disseram que eu tenho isso eu tenho aquilo se eu tiver aquilo outro aquilo assim não interessa não interessa você você é quem né mas mesmo para acontecer na psicanálise ah é porque eu sou uma histérica é porque eu sou um obsessivo sim isso é justificativa para você não mudar de posição não querer se haver com o seu gozo é isso aí Eliane é que o conceito de estrutura quando a gente fala né nas estruturas clínicas neurose psicose ou até mesmo a perversão é eu acho que a gente até foge um pouco do conceito de estrutura porque a gente acaba construindo na verdade são alegorias a estrutura desrespeitual simbólico quando a gente começa a descrever uma histérica ou um obsessivo ou qualquer a gente já está fugindo do conceito porque a gente está construindo uma alegoria a gente está preenchendo com o imaginário algo que é estrutural e simbólico o que tem uma utilidade para a transmissão isso é muito útil clinicamente nem tanto porque a estrutura desrespeita uma malha simbólica eu gosto de pensar assim e na verdade é a malha simbólica na qual aquele sujeito vai se constituir então se a gente for olhar a rigor com o conceito de estrutura sequer existe uma estrutura igual a outra eu tenho a minha o Lucas tem a dele porque é como cada um se estruturou sim agora clinicamente a gente usa essas grandes alegorias porque elas têm uma implicação clínica e porque elas têm uma uma importância de transmissão mas a prática clínica serve para provar o furo que existe nessa teoria o tempo todo exatamente o tempo todo você vai se deparar com o furo nossa mas olha que esse obsessivo clássico agora fazendo coisas falando coisas discursando de uma posição que eu não esperava e é porque é como cada um se estruturou e aí há uma marca de singularidade eu acho como você disse existem duas estruturas neurose e psicose para ser bem lacaneando mas vamos lá se o nó borromeano se sustenta ou se ele se rompe é isto se ele se rompe é psicose se ele consegue se estruturar ele é do campo da neurose pode ser perversão pode não ser talvez mais do que se sustenta ou se rompe como sustenta e como rompe como rompe sim mas eu faria essa diferença na psicose é um desgarçamento de real simbólico imaginário na neurose não há o que quer acontecer aquilo ali vai ser rearranjado para o bem para o mal pelo pior pelo melhor mas não há uma ruptura a princípio o que a gente pode considerar dentro do campo da neurose é o que o sujeito faz com sua sexuação se ele se coloca do lado masculino feminino masculino ou não masculino feminino se o que não é fálico ou não todo fálico se ele rejeita como desmentido por causa da perversão se ele no lugar da sexuação faz uma adicção a uma droga por exemplo faz uma parceria sexual com uma substância com um objeto reduzido a posição de substância mas aí é tudo no campo da neurose não é assim nos tratadinhos bom, de novo sem querer se lacanhando mas já sendo como são nós o nó pode se modificar quer dizer o sujeito no momento é mais histérico aí depois fica mais obsessivo a coisa vai mudando a configuração dos nós mas ele continua sendo neurótico ele não vai ser psicótico jamais isso é uma coisa absurdamente traumática uma ruptura absoluta que a gente já viu acontecer algumas vezes em situações de ditadura a gente vê sujeitos que se psicotizaram mas não era psicótico durante o freitito durante a ditadura militar quem é melhor durante a ditadura de Vargas também teve um que era da patota de Carlos Prestes e Olga Benário que se cotizou por causa de torturas e tal mas mesmo assim porque tem muita gente que enfrenta torturas atrozes sustenta aquilo dentro da neurose transmite adiante com uma fantasia aquilo é incorporado com uma fantasia estruturante do nome familiar a gente vê muito isso eu vejo muito isso na pinta pacientes que chegam com uma fantasia que é do pai que é um dos ratos com uma fantasia de tortura a tortura aconteceu com o pai ou o pai não foi ele aquilo foi herdado como o nome da família quer dizer até quem sofre é o outro é um outro que vem depois o pai deu um jeito naquela tortura que ele viu dos ratos entrando no ânguas e passou adiante passou adiante um filho que vai ter uma vai ter que ter a ver com isso e não escapa neurosa fica parecendo uma coisa meio perversa o pai do homem dos ratos tem um gozo meio perverso que está contando com uma piada que na guerra se botava rato para entrar no ângulo de prisioneiro uma coisa meio perversa essa piada não sei não escutei ele não sei se ele é perverso nem nenhum analista escutou a gente não tem como dizer já era passou já era a gente pode dizer através do homem dos ratos tem algo de perverso mas de perverso que pode ser a versão do pai como diz o Lacan a perversão que sustenta o nome do pai a gente pode continuar falando enquanto tiver tempo não tem plano nenhum mas parece que assim o tema da live já era já acabou já faz muito tempo as preliminares já foram já foram outra coisa agora já está numa outra história que não é para eliminar mais já acabou faz tempo é tem mais alguma pergunta? eu acho que não Lucas eu acho que agora acabou me parece que acabou então encerramos? encerramos muito obrigado mais uma vez eu que agradeço imensamente sempre estou sem temas para as próximas aí você vai ter que inventar quem mandou mensagem na DM propõe agora pois é está certo está bom tchau tchau Lucas tchau tchau pessoal tem que ver que eu saio